Foi injusto lembrar de você Querer tá perto e ver você É injusto sentir sua falta e ver você Pedido por alguém bem nos últimos dias Foi injusto lembrar de você Querer tá perto e ver você Correndo atrás de alguma companhia É injusto sentir sua falta e ver você Pedido por alguém bem nos últimos dias Saudade impura Saudade impura Saudade impura Hoje meus sonhos não morrem Hoje eles não levam a gente Hoje eles não levam quem não morreu Por dentro Hoje sonhei com você Teu abraço não me deixe esquecer Hoje sonhei com você Sonhei com ele também Fala pra ele Saudade impura Saudade impura Saudade impura Saudade impura Saudade impura Amém.